É isso aí, estamos aqui direto do Asilo São Vicente de Paula com o representante do Unidos Futebol Clube, Adson, e a enfermeira Cristina. Adson, boa tarde. Boa tarde, a gente está aqui para agradecer a presença dos amigos aí, de pelada, como ele, que joga bola todo domingo, fazendo esse ativo aí para os idosos, fazendo um lanche aí, e uns alimentos aí de doações. E que continua dando tudo certo, a nossa equipe é forte como sempre. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho que vocês tiveram, com os nossos idosos aqui, trazendo a doação, o café para eles e os alimentos. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.